Cês tão loucos, isso daqui é cinza Aonde cês tão vendo que isso daqui é verde? Tá de cueca, por favor, não é o filme Aonde cês tão vendo que isso daqui é verde? Ah, agora é c... Tá entendendo? O Túlio tá falando que esse Hulk aqui, de longe, parece verde Só que não é, mano, olha isso daqui, é cinza Não tem como ser verde, essa porra Muito escroto, muito escroto, olha isso São sete horas da noite Olha essa porra, olha esse sol Puta que pariu, puta que pariu De onde eu vim, quando é sete horas da noite, tá tipo um breu Tá tudo preto já, agora sete horas tá um sol na minha cara É oito horas e ainda tá sol Nunca vi isso na minha vida Tô fazendo o franguinho aqui pra nóis Pra nóis, eu, né Tá cru, tá gente, calma, não tá pronto Tô dançando aqui, galera É assim que se dança, assim Vamos lá Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau